O conhecimento hoje em dia não está mais centrado só no nicho, nós não somos mais uma ilha, a gente está conectado com o mundo inteiro, absorvendo informações o tempo todo. Música Quando eles passam a fazer parte, por exemplo, agora do projeto de robótica, eu já vi alunos fazendo planos para o futuro. A gente pode ter aqui futuros ambientalistas, profissionais da área de tecnologia, alguns já falaram em trabalhar com mecatrônica, já pensam na possibilidade de serem até astronautas, né? Música Google Sala de Aula, do Google Sites, que foi muito importante para a criação do projeto. O próprio e-mail, que a gente sempre se comunicava uns com os outros por e-mail, né? Além dos documentos que a gente compartilhava utilizando o Google Docs. A prova de recuperação deles, no meio do ano letivo, foi através do Google Formulário, onde eles já acessavam, respondiam e já obtinham a nota. Música É um aliado no ensino-aprendizagem. Música Música